...de Globo, a torcida do Palmeiras que já vibrou e muito com os três gols do Novo Horizontino contra o São Paulo, rival do Palmeiras no Campeonato Paulista. O time confirmado com um Sérgio no gol, dezoito Cláudio, três Antônio Carlos, quatro Kleber, meia dúzia Roberto Carlos, cinco César Sampaio, quatorze Amaral, oito Mazinho, onze Zinho. No ataque, vinte e cinco para Edilson, nove Evair, o técnico é Vanderlei Luxemburgo. Para o Globo, é claro. Aí o cruzamento tirou Sonhora. Olha só, olha a chance, bateu Montoja, olha o gol do Palmeiras por baixo, Montoja, agora vai! Gol! Gol! É do Palmeiras! Kleber número quatro! Aos quinze minutos do primeiro tempo, o Montoja fez duas grandes defesas. A segunda, cara a cara com o Evair. Três já é demais. Olha só, pegou a primeira no susto. Ficou com o Evair. Escolheu o canto. Montoja pega. Aí veio o Kleber, deu de bico de perna esquerda. Meteu no canto e saiu por abraço. Zinho no primeiro lance. Evair, não era Antônio Carlos no segundo. E Kleber rasgou na perna esquerda no terceiro. Um para o Palmeiras, Verdão na frente, um zero para o Boca. Cara boa pelo meio, Mazinho, lançamento da posição é legal. Evair partiu pela esquerda. Edilson veio pelo meio, veio também Mazinho. É um bom momento no Palmeiras. Vai para cima do Juntini. Tocou de calcanhar. Que lindo lance! Gol! Gol! Galato do Palmeiras! Mas que galato do Palmeiras! É Bahir, que beleza! Olha só, chamou a defesa. De calcanhar, disse para o Roberto. Faz essa, meu filho! Roberto Carlos soltou a bomba e partiu para o abraço. Um gol com a cara do futebol brasileiro. Pra você curtir de novo Lindo lance do Evair E Roberto Carlos Batida seca, firme e cruzada Não deu pro Montonja 6 e 30 Segundo tempo Bota a frente, é gol pra ver uma semana inteira Um golaço do Palmeiras Pela jogada do Evair E a finalização de Roberto Carlos Arrebenta o time do Palmeiras 2 a 0 Palmeiras em cima do Boca Edilson, tentou, bateu É gol Do Palmeiras O menino Edilson Aos 9 e 40 Do segundo tempo Eu acabava de dizer O Palmeiras arrebenta Pra cima do Boca Ele tentou a primeira de calcanhar, não deu Ficou com a sobra Um tapinha na bola, um tapa de quem conhece Tirou o goleiro Por baixo dos braços de Montonja Saiu pro abraço Lindo lance do Mazinho Lindo lance do Mazinho Aí pra cima do Noriega E lance individual Partiu Mazinho Botou na frente, é pênalti É pênalti Mas que jogada do Mazinho Mas que jogada do Mazinho Essa foi pro Parreira Ele passou por um no meio campo Depois entre dois Entre o Noriega e o Junte E o Noriega chegou pra fazer o pênalti Imperecidamente a torcida do Palmeiras Grita Mazinho Mazinho no Parque Antártica E Evair parte pra cobrança Outro dia ele perdeu um Evair de um lado Montonja do outro Os argentinos catimam Partiu Evair Pé direito Bateu É gol Gol Do Palmeiras Evair o artilheiro matador Com categoria Escolheu o canto O Montonja eu dizia no início É um grande pegador de pênalti Foi no lance certo Foi na bola Mas foi muito bem cobrado por Evair Um, dois, três, quatro Para o Palmeiras Um zero pro Boca Vai dar excesso de bagagem Na volta pra Buenos Aires Quatro a zero Palmeiras É, já está dando novamente aí O goleiro não sai antes Espera Será hoje Isso é uma posição minha Ninguém tem nada com isso Deixa cobrar o escanteio Olha o cruzamento A sobra de Mazinho Por cobertura Ela trave Olha o quinto aí Gol Do Palmeiras Evair Faz o seu segundo O quinto do Palmeiras E o time todo correu Para abraçar o Mazinho Porque olha o que ele fez Há muito tempo Todo mundo está procurando Essa bola de cobertura Ele acertou Meteu na trave Aí na volta Matador é matador Evair estava ali Um toque sutil Cinco para o Palmeiras Zero para o Boca Olha o toque do Mazinho Mais de craque Meteu no travessão E o Evair fez no rebote E a torcida grita Mazinho, Mazinho Apesar do gol ter sido do Evair Faz uma partida espetacular O Zinho Não está muito inspirado Hoje em compensação Mazinho Joga por ele E por todo o time Estamos a 100 dias da Copa A 103 dias da estreia do Brasil Edilson Olha a chance do Palmeiras Bola na frente Insistiu Noriega tomou Edilson Recuperou Saiu O goleiro Bateu Olha o gol O Jean-Carlo Bola na frente É do Palmeiras É do Palmeiras Jean-Carlo Aos 32 Sim, obrigou por ela Serviu Edilson Tomou do zagueiro Tirou do goleiro Ele deu um tapa Veio o Jean-Carlo Sem ninguém Tocou no gol Partiu para o abraço Meia dúzia Para o Palmeiras Zero Para o Boca Juniors Essa é para o time do Boca Não esquecer nunca mais 6 a 0 Palmeiras Em cima do Boca E ainda tem jogo Temos mais 12 minutos Pela frente É um placar histórico Já né Diante do Boca Que fatalmente Vai perder o rumo Nessa Copa Porque isso traumatiza Cabe mais Pênalti Pênalti Contra o Palmeiras Fora do lance de bola Eu estou dizendo Que o Antônio Carlos Estava abusando Da violência É, o Antônio Carlos Derrubou a costa Dentro da área Desnecessariamente Ele já vinha abusando Da violência Desnecessariamente Você vê que a bola Vai escapar O Kleber Já rasgou por ali Ela vai sobrar Mais lá dentro Da área Na enfiada de bola Quando ela vier Da direita Aí Nesse momento O Antônio Carlos Fora do vídeo Aqui faz o pênalti Quando ela chega No Sérgio O Antônio Carlos Já tinha feito o pênalti E confirme aí Martínez Para a cobrança Partiu Martínez Pé direito É gol No canto esquerdo De Sérgio Faz o seu gol De honra O time do Boca O Antônio Carlos O Antônio Carlos O Antônio Carlos O Antônio Carlos O Antônio Carlos